Bom dia, galera! Hoje vamos ter vídeo espacial aqui no canal. Estou pronta pra ir pra UESC dar aula, então hoje vocês vão me acompanhar aqui no canal e um dia como professora de medicina. Vem comigo! Rebeca. Acho que o Alexandre tá ouvindo. Ronald. Que boneca pesada. Nossa, que calor. Mas é porque... Meu Deus! Vocês vão dividir duplas trios e a gente vai ter três atendimentos, certo? Vocês serão os médicos, eu serei a paciente. Então é uma consulta direcionada que a mãe vai chegar com uma queixa específica relacionada à mamentação e vocês vão guiar isso. O objetivo é vocês chegarem no diagnóstico correto e prescreverem também correto. Eu não sou professora que é agora. Eu sou a mãe. Eu não sou mais o Vitor. Vitor era meu nome de nerd, pai. Agora eu sou o Vitor. Ah, é! Posso? Sem rir, Débora. Tá cheio de medo. É pra eu dar série mesmo e rir pra mim. Vamos lá. Ana Santos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. São coisas estranhas, não é bem uma dor. É como se fosse uma punta da matavisi, uma fiziada na hora que ela tá mamando. Mas que incomoda bastante. Depois que ela sai do peito também fica doendo ainda um tempinho. Fica como se tivesse assado. Mas não tem. Eu não vejo nada. Não tem fissura. Não tem nenhum machucado. A senhora tá fazendo esse problema assim? Eu não Ela tá? Não Ninguém passou nada não Durante a gravidez a senhora fez? Eu usei ácido fólico e o sulfato ferroso E ela não tá tomando nada? Não Só leite materno? Só Ela faz direção de água, algum chá, alguma coisa assim? Não, a avó tenta, mas eu não deixo não Posso ver a boquinha do bebê? Pode Aqui tem uma gase Aí, vamos ver Quando é leite, no caso, quando a gente passa a gase na boquinha do bebê, sai limpo Mas no caso, como a pucá vai ser no fumaquinho, esse longuco Isso é muito indicativo de candidismo E o que que acontece? Uma das coisas que pode causar essa bactéria É justamente o uso desses absorventes Porque o peito fica abafado, fica escuro, quente e com leite Isso é um ambiente propício pra essas bactérias crescer E essa é a nossa principal hipótese em uma candidíase Que ela é tanto mamária e candidíase oral da Júlia Então, provavelmente, pelo uso das próprias chupetas Devido às vezes uma vaginização Até o uso mesmo pode propiciar o desenvolvimento dessa candidíase oral E acabar passando pro peito da senhora E o que que eu posso usar? Porque vaza demais Sabe o que a senhora pode fazer? Pode fazer uma manobra pra ejetar um pouco desse leite que tá em excesso Pra não vazar Tá Pode ordenhar um pouco também pra não ficar esse excesso de leite Como é que ordenha? Pra ordenhar, a senhora pode fazer algumas manobras Principalmente a mão em seio Tá No seio Tá Com a minha mão mesmo Com a sua mão mesmo Eu vou te ensinar A senhora coloca a sua mão no seio Em C Exatamente E aí a senhora faz uma pressão pra incentivar o seu peito Sim Isso E agora vai fazendo uma massagem apertando Sim Exatamente E aí eu posso fazer isso em que momento? Pode fazer isso antes de sair, por exemplo, que a senhora falou que vaza bastante leite Sim A noite, porque a noite aumenta a produção de leite E aí a senhora pode também ordenhar um pouco Tá E isso vai fazer com que vaze menos o leite da senhora E não precise ficar usando esses absorventes Mas e esse leite que sai aqui é pra jogar fora? Não Não, você pode reservar esse leite Aí você pode pegar alguns utensílios de vidro mesmo Ferver pra fazer higienização E aí você pode reservar na geladeira No caso até sete dias E você pode também congelar ele Entendi Congelou na hora de descongelar Descongela em uma água mais morna Em banhar E imediatamente tem que dar pro bebê, sabe? Entendi Outra coisa, se for usar o absorvente Ai, não tem como, vou precisar usar Pouco tempo Sempre fazer a tronca Mas é recomendado não utilizar Manter a mama sempre seca E também uma exposição ao sol Também ajuda na diminuição E a concha? A concha também não é recomendada Entendeu? Porque ela começa a abafar a mama E aí isso vem um ambiente pra Colocar esse pulo proliferar Então tirar o ponto antes desse bico Tá Pode deixar Era pra voltar aqui eu vim Dúvidas de cándida? Não esperem lesão no peito Não esperem lesão na boca Mãe chegar só com essa queixa de fisiada Contada Durante a manada Isso pode ser cándida Não esperem ficar pior Maria Silva Bom dia Bom dia Dona Maria Bom dia Como a senhora tá? Tão aí, né? Na luta O que traz a senhora hoje na consulta? O que tá acontecendo? Eu vim hoje assim Porque eu não aguento mais Eu não quero mais amamentar Não tô aguentando Eu choro de dor Desde as duas primeiras semanas de vida de Bia Que eu já tentei de tudo Já vi vídeo de pega Tudo quanto é coisa Mas eu não aguento mais de dor Como que é essa dor? Começa quando ela tá mamando Mas fica ruim mesmo Depois que ela termina de mamar Que aí é a dor que eu não aguento A senhora sente alguma alteração na sua mama? Sua mama tá mais quente? Mais cheia? Mais dura? Não, não E deixa eu perguntar uma coisa pra senhora Sobre a amamentação dela A senhora consegue dar uma mamar pra ela nos dois seios? Ela mama É assim, quem sofre só eu Ela mama normal A senhora pode amamentar ela pra gente ver? Preparar pra sentir dor, né? Aí no começo vai até tudo bem, sabe? Tá certo, ela vai ser enxergada aqui Mas depois do meio da mamada pra frente Aí que mais E quanto tempo depois que ela termina de mamar Que essa dor persiste? Ah, varia Quando ela mama mais Dura assim uma hora, uma hora e meia Quando ela mama menos Dura uns 40 minutos 30, 40 minutos E durante a amamentação ela é muito agitada? Ela é mais quietinha? O ambiente que você tá Ele é mais silencioso? Como é que é essa sua rotina de amamentação? Não, quanto a isso É tranquilo assim lá em casa Tem problema E ela mama tranquila Igual ela tá aqui agora O problema sou eu mesma Mas sou eu que começo a chorar de dor Ela usa chupeta? Não Não E aí? A gente pensa em várias coisas Eu também Pensei em várias coisas Vocês pensaram O que vocês fariam diferente no atendimento? Tem alguma pergunta que vocês fariam diferente Pra ajudar? Vocês que estão pensando nisso? Não tem nenhuma Se piora com o frio Ou com alguma situação Isso aqui faltou Se piora com o frio É a Renault É a Renault? É a Renault? É a Renault? Porque vocês não perguntaram as coisas certas E não adianta a gente esperar Que o paciente vai dizer pra gente Tudo bonitinho E se vocês tivessem perguntado Eu ia mostrar E aí? Mas vocês não perguntaram Aqui ó Eu ia mostrar Que eu já tinha percebido isso aqui Que mudava de cor Aí era Renault E aí? Qual é a conduta pra Renault? Pode fazer o uso de compressas frias E também fazer a terapia De crioterapia no caso Mas não piora com o frio? Eu só vi que durante o passagem de agudização Que é quando a mama tá mais vascularizada Que ela aumenta o edema E aumenta Ela fica com o aspecto mais pesado Mais cheio Até aquela dor que varia de média Intensa As compressas frias Elas podem diminuir a vascularização Pela vasoconstrição E diminuir o edema Tem casos que não faz Isso aqui bonitinho Não Mas tem todas essas outras coisas E o mais importante é É uma dor intensa Intercorrência de amamentação É o que causa mais dor Então é a dor Todas as pacientes que eu já tive Que não é 10 não Que elas me falam que é mil Que é exatamente isso Que elas choram de dor Que elas não aguentam mais Que elas vão desmamar Todas chegaram pra mim exatamente assim Maria Silva Bom dia Bom dia É o que que trouxe a senhora aqui hoje Maria Maria Flo Ela mama E tava tudo bem Só que aí tem uns 5 dias Mais ou menos Meu peito começou a ficar Mais cheio Sabe Ficou Bem assim Doloroso mesmo Sentindo dor E ontem à noite Eu tive febre Qual que é a aparência Que tá a mama Tá mais avermelhada Ela tá Eu tirei uma foto Vocês querem ver Sim Tá assim A senhora ordenha Tenta tirar um pouco do leite Eu ordenho Eu tenho bomba Só que eu fiquei com medo De ordenhar Por estar desse jeito Eu fiquei sem saber o que fazer E há quanto tempo Que a senhora tá sem fazer Essa ordenha com frequência Com a utilização da bomba Ah Já tem mais de uma semana Essa é a que ela prefere E aí eu acho que Essa fissura fica pior Porque ela acaba mamando Mais nessa Sabe Sim Faz também bastante Esse barulho Que já dá pra ver Aqui agora Faz Sim Esse barulhinho Ele não pode estar acontecendo Quer dizer Que a boquinha dela Não tá fazendo um vácuo Na sua mama Entendi Então tá entrando ar É por causa disso Que tá acontecendo Esses machucados O que a gente vai orientar De início É pra melhorar essa pega Tá Tá certo Como a senhora Tá segurando A barriguinha dela Na sua barriguinha Essa é uma posição Que a maioria das mães Preferem Que é bem confortável E aí a gente tem que ver Ela abrir a boca Como se ela estivesse fazendo Um ó E pode encostar o narizinho Dela no bico Do seu seio E aí A boca dela Tem que abocanhar Toda o bico E a auréola Pode ser que ela não consiga Pegar a auréola toda Mas a parte de baixo O queixinho dela Tem que estar bastante encostado Se ela tá fazendo esse barulhinho Quer dizer que não tá Completamente encostado E aí galera Acabei de chegar em casa Foram dois grupos Eu fiz a mesma aula Pra dois grupos Semana que vem Tem de novo A gente sempre divide Pra poder Pra a onda ficar melhor Mais produtiva Com menos pessoas Em cada grupo E foi sobre a amamentação Então eu separei Três casos Três simulações De intercorrências Comuns Da amamentação Justamente pra que eles Aprendam a fazer Esse manejo Na vida real Me contem aqui Nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Se querem ver E ter mais vídeos Aqui assim Da minha rotina Como professora também Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima